Eu quero cumprimentar o SBT Interior pelos seus 30 anos de grande trabalho no desenvolvimento da comunicação da nossa região. Vocês sabem, eu nasci em Itanabi, na região de São José do Rio Preto, e convivi nesses últimos 30 anos com o SBT Interior, que através do Bom Jornalismo, através do Portal de Notícias e de várias outras ações, comunicou o que acontece em nossa região nesses últimos 30 anos. Por isso, parabéns ao SBT Interior, aos profissionais envolvidos na emissora e muitos anos de vida. Eu não tenho nenhuma dúvida que o SBT já contribuiu muito com o nosso desenvolvimento regional e tem pela frente ainda uma enorme contribuição a dar para a nossa região. As mais de 200 cidades que são cobertas pelo SBT Interior sabem da importância de uma emissora de TV isenta, que fala o dia a dia dessa região e que representa, como ninguém, as aspirações de uma grande região do interior de São Paulo.